Fala galera, vamos com essa paródia sobre o reino animalia Remateu, vinto, é falso, sei lomado, filo, mosca, não tem rigidez No filo, anelida, circulação fechada se deu Artus, equinodermos, bordados somos você e eu Deuteroostômio, quem é que vai ser? E protostômio, quem é que vai ser? É pra você, estude o reino animal Deuteroostômio, quem é que vai ser? E protostômio, quem é que vai ser? É pra você, estude o reino animal Todos os filhos da zoologia, que formam hoje o reino animal Esponja é simples na anatomia, selenteirados formam o coral O plateuminto é um verme achatado, a selomado e folhetos tem três Remateu, vinto, é falso, selomado, filo, molusca, não tem rigidez No filo, anelida, circulação fechada se deu Artus, equinodermos, bordados somos você e eu Deuteroostômio, quem é que vai ser? E protostômio, quem é que vai ser? É pra você, estúdio reino animal Deu telostômio, quem é que vai ser? E protostômio, quem é que vai ser? É pra você, estúdio reino animal